Escuta, pois isso vai mudar a sua vida, hein? Vamos ver o que vai mudar a sua vida? Mudanças incríveis chegando na sua vida, posso sentir daqui. Então, vai compartilhando esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Mudanças incríveis chegando pra vocês, eu vou revelar agora. Eu sou o Cigano Igor. Bom, a mudança que está chegando é a vitória que você vai ter com uma pessoa que não sai dos seus pensamentos. Ele ou ela está na sua vida e vai ficar na sua vida, ou está voltando pra sua vida, tá? Vem momentos de paixão, de desejos, vem momentos de concretização com a pessoa que você quer. Eu vejo sucesso e triunfo, movimentações dessa pessoa na sua direção. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Não, 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 não.